E aí? Galera, hoje eu tô aqui com essas cereais de Oreo. Galera, eu vou experimentar realmente, eu tô muito ansioso pra experimentar isso aqui pra ver se é gostoso ou não. E a expectativa tá lá em cima, ó. Isso aqui tem que ser muito bom porque foi bem caro. Vamos experimentar pra ver se é gostoso ou não. Ó, a caixa é assim, bonitinho. 350 gramas. Vamos ver se é bem assim, ó. Vamos lá. E só pra quem assistiu o jogo ontem, quem que fez o primeiro gol do Brasil? Comenta aí. Vamos lá abrir, galera. Vamos lá abrir. Nossa. Bonitinho. Achei bem pouco, mas é bonitinho. Galera, vamos lá experimentar. Ó, primeira branca. Vamos pôr a outra junta. Gostosa. Mas eu quero saber como que fica com leite. Parte 2, experimentando cereais de Oreo, mas desta vez com leite. Eu quero saber se realmente com leite vai ficar gostoso. Sem leite é bom, mas não é nada demais. Então eu quero saber como que vai ficar esses cereais com leite. Já comenta aí como que você vai achar que vai ficar e se você já experimentou. Galera, comenta aí se você põe primeiro os cereais e depois o leite ou primeiro o leite e depois os cereais. Eu ponho o primeiro o leite pros cereais continuarem ficando crocante. Vamos experimentar. Nossa, o leite tá frio. Galera, ficou muito melhor com leite, muito gostoso. Só que eu esperei que fosse mais doce, sei lá, o sabor tivesse mais parecido com o do Oreo. É um cereal normal. Pra mim, é normal. Mas é gostoso sim. Não compensa o preço. E é um amigo de pizza. Então você pode ficar. Tchau. Tchau, tchau.